MÚSICA 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 Histórias não contadas. Episódio Aragorn em Osguilha. MÚSICA 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 era pequeno. Também disseste que a força de guerra se concentrava na região de Osguilha, o que trazia todos os combates para cá. Pois bem, concordo contigo. Precisamos aumentar o número de vigias e a extensão desses grupos, tanto para o sul quanto para o norte, e assim impedir que nossos inimigos cheguem em Osguilha. Kairandros e Pelargir não podem proteger a estrada de Ethilien. Cabe a nós fazê-lo. O que nós faremos hoje é um reconhecimento de toda a área, para então traçarmos uma linha de defesa. Essa parte me fizeste compreender, meu senhor. Mas por que não levar um grupo mais experiente em batalha? Porque vos quero ensinar, Borbio. A Aragorn parou e ficou de frente para o soldado. Nesta missão, quero vos ensinar não a lutar, mas a ouvir e ver, e se for preciso, a desaparecer. Borguila ainda o olhava confuso, e Aragorn sorriu. Não te inquietes. Tu entenderás quando a hora chegar. Vem, o sol já está alto no céu. Aragorn voltou a caminhar apressado, e Borguila o seguiu. Por alguma razão que o jovem soldado desconhecia, ele tinha confiança no Dunadan que veio de Rohan. Um jovem, segurando dois livros e vários pergaminhos entre os braços, atravessou a praça da fonte na cidade de Minas Ceres. No céu, não havia nuvens, e o sol radiante deixava a grama muito verde. As águas da fonte refletiam os cintilantes, piscando com o ondular da brisa, e as paredes das construções e muros estavam alvas ao ponto de fazerem piscar os olhos. Mas o rapaz não parou para apreciar a beleza da cidadela. Andava apressado, e só parou quando estava diante da porta norte da Torre Branca de Eccelion. Um dos guardas da cidade lhe abriu a porta. Ele entrou e voltou a andar em seu passo apressado. Atravessando o grande salão vazio. No fundo, ao lado do trono, no canto, o jovem subiu uma escada que acompanhava a parede e terminava no andar de cima. Ele entrou em uma grande sala redonda com uma longa mesa e muitas cadeiras altas. Aquela era a câmara de conferências. Mas ele não parou ali. Entrou por um arco arredondado e começou a subir uma escada em espiral muito, muito alta. O jovem olhou para o alto com uma expressão de desânimo. Ajeitou melhor os livros e pergaminhos e subiu. O mais rápido que sua carga e cansaço lhe permitiam. Havia portas laterais em vários pontos da escada. e a única iluminação vinha dos lampiões presos à parede. Mas o jovem não entrou em nenhuma das portas pelas quais passava em seu sofrido caminho. Ele foi até ao alto e no término da escada havia uma porta. Diante dela ele parou, exausto. Fazendo um verdadeiro contorcionismo, ele conseguiu dar algumas batidas na porta e precisou de outro contorcionismo para abrir a porta sem deixar nada cair. Quando uma voz grave e solene lhe permitiu a entrada. Ele andou mais alguns passos e despejou com alívio os livros e os pergaminhos sobre uma mesa próxima. Era uma sala menor, também redonda, com muitas janelas estreitas e altas. Havia estantes repletas de mais livros e pergaminhos, tanto encostadas nas paredes entre as janelas como espalhadas pela sala, criando paredes falsas no lugar. A voz falou de detrás de uma dessas estantes. Trouxeste tudo que estava na lista, Amlach? Como pediste, meu senhor? Falou o jovem com um pequeno susto. A voz saiu de detrás da estante e Denethor pegou um dos livros que Amlach trouxera. Começou a folheá-lo à procura de algo. Quando encontrou, sorriu com empolgação. Amlach, podes organizar a pilha de livros que está ali no canto. Quero-os em ordem de escrita da esquerda para a direita na estante número 12. Ordenou Denethor e voltou com interesse à sua leitura, sentando-se na cadeira estofada perto da janela. As sete pedras que o grande Elendil trouxe de Númenor são realmente um assunto fascinante, meu senhor. Bem fazes em buscar saber mais sobre elas. Falou Amlach antes de ir para a pilha de livros no canto. Denethor olhou para ele com severidade, assustando o rapaz que pensara ter feito um comentário agradável. Pedite apenas para me trazeres os livros. Não bisbilhotar o que havia neles. Mais um deslize desses e irás para a cozinha, para o serviço braçal. Sim, meu senhor. Gaguejou Amlach e correu para a pilha de livros no canto. Amlach chamou Denethor de forma suave e pausada. Sim, meu senhor. Respondeu prontamente Amlach, deixando os livros num sobressalto. Também espero que os temas de minhas leituras e estudos não sejam motivo de conversação entre criados ou sussurros nos ouvidos do regente. Me fiz entender. Sim, meu senhor. Respondeu Amlach, tremendo levemente as mãos, mas conseguindo fazer uma reverência. Denethor voltou a se concentrar em seu livro e o jovem voltou o mais depressa que pôde para o seu trabalho. As águas do Anduin ondulavam calmas, muito abaixo da alta e única ponte de Odguilha. Aragorn e mais seis soldados atravessavam a ponte de pedra, reconstruída há pouco tempo. Ela fora destruída, assim como boa parte da cidade, muito tempo atrás num grande ataque vindo de Mordor. Era grandiosa, sustentando casas e torres de pedra em suas largas e fortes colunas em forma de arco. Mas quase nada restou de toda aquela beleza, apenas alguns remendos de parede aqui e ali. Entretanto, os gondorianos haviam feito um bom trabalho de reconstrução das estruturas principais e muitas tropas podiam agora passar para o lar do lado oriental de Osgiliath, sem precisarem de barcos ou balsas. Aragorn acelerou o passo e os seis soldados seguiram seu ritmo. Quando chegaram ao outro lado, dois homens vestidos de verde os esperavam em pé. Aragorn nos cumprimentou com alegria a maneira de Gondor, com uma leve reverência e a mão no peito. Soldados! exclamou Aragorn, virando-se para seus homens. Estes são Amandil e Kemendor. Seus pais moravam nas terras de Ethelian e fugiram com os demais moradores quando a sombra do leste passou além da Zephelduat. Eles são descendentes diretos dos mais experientes Dúnedain que moravam aqui e receberam um treinamento semelhante ao que eu recebi. Os soldados olhavam os homens com admiração, pois aqueles mais treinados nas antigas artes dos Dúnedain eram vistos com honra pelos soldados de Gondor. Depois que todos cumprimentaram-se a maneira de Gondor, Aragorn continuou. Hoje nos dividiremos em três grupos. Dois de vós irão comigo, dois com Amandil e dois com Kemendor. Vós fareis tudo como vos mandarmos. Já vos treinei um pouco na casa de armas. Agora treinareis onde a luta acontece. As florestas e bosques de Ethilion. Os soldados concordaram com a cabeça. Não iriam desobedecer uma ordem direta, mas havia apreensão em seus rostos. Não temais. Vos escolhi não pela vossa força, mas pela vossa agilidade. Confiai em mim. Sei o que estou fazendo. Os soldados a sentiram com a cabeça, mesmo ainda um pouco inseguros. Tanto Aragorn quanto os soldados vestiam as mesmas roupas verdes que Amandil e Kemendor. E todos tinham um grande arco às costas e o maljava com muitas flechas. Quando saíram das ruínas orientais de Osgiliath, eles se dividiram. Amandil seguiu para dentro da mata na direção sul pouco tempo depois. Os outros dois grupos continuaram pela estrada a uma certa distância um do outro. Depois de mais uma longa jornada, Kemendor também entrou na mata com outros dois soldados, indo também na direção sul. Borgil era um dos soldados que ficara com Aragorn e com ele seguiram até chegarem na encruzilhada. Aragorn parou e olhou por alguns momentos a estátua no meio do círculo de árvores, a imagem de um antigo rei de Gondor. Essa terra nos pertence, falou voltando-se para os dois soldados, e nós não a deixaremos para que define sobre a sombra do leste. Os soldados concordaram com a cabeça, agora motivados pelas palavras de Aragorn. Borgil olhou para a estátua, buscando a mesma inspiração que via em seu comandante, mas para sua surpresa, viu na imagem esculpida uma grandiosidade semelhante com o Dunadan ao seu lado. E agora, ele parecia mais com um grande rei de outrora do que com um guerreiro de terras longínquas. Porém, Borgil foi tirado desses pensamentos pelo chamado de seu líder. Com pressa, eles seguiram pela estrada, também rumo ao sul. Andaram por todo aquele dia e muito aprenderam, tanto a perceber a diferença das pegadas e o tempo que elas haviam sido feitas, quanto ver sinais nas folhas, na terra, na água e nas pedras. Também aprenderam a serem muito silenciosos e rápidos. Borgil se admirava com a facilidade que Thorong o percebia e seguia os sinais. e de como ele era silencioso e rápido, se perguntando se algum dia conseguiria dominar assim tudo aquilo que estava sendo lhe ensinado. Borgil percebia a mesma preocupação no outro soldado ao seu lado. A noite já havia caído e eles ainda andaram por algum tempo, até que Aragorn parou ao ouvir um piar de pássaro. Subam nessas árvores, o mais alto que conseguirem, assim como vos ensinei nos bosques perto da cidade. Ordenou Aragorn apontando duas grandes árvores mais distantes da estrada principal. Borgil e o outro soldado obedeceram a ordem imediatamente, imitando Aragorn, subindo nos galhos mais altos e se escondendo em meio às densas copas. Depois de um tempo de angustiante espera, eles ouviram o bater forte de pés pesados no chão. O som foi se intensificando até revelar uma considerável tropa de orques. Estavam vindo da direção sul e estavam vestidos e armados para uma batalha. Borgil observou a enorme tropa de orques passando mais adiante, calado e sem se mexer. A noite estava relativamente clara, pois a lua já se encaminhava para a sua fase cheia. Mas Borgil ainda não conseguia definir o número exato da tropa. Contudo, pelo que contara, eles eram mais de uma centena. Se os descobrissem ali, mesmo com a destreza de Sorongil, eles não teriam chance. Foi então que alguns orques das últimas fileiras começaram a andar mais devagar, farejando o ar. Borgil prendeu a respiração involuntariamente. Um dos orques chegou a parar, olhando para dentro das árvores, farejando mais forte o ar da noite. Um outro orque parou ao lado dele e, entre grunidos que Borgil não entendeu, a conversa dos dois terminou, com o que parecia ter mais autoridade, dando o tapão nas costas do outro e os dois correndo para alcançarem a tropa que já seguia mais à frente. Só depois de os orques já estarem a uma boa distância, Aragorn fez sinal para os dois soldados e eles desceram das árvores. Por isso nós sempre ficamos o mais alto possível, disse Aragorn. Isso dificulta que nos farejem. Outro truque é amassar levemente essas folhas aqui. Aragorn mostrou algumas folhas secas que levava no bolso. Elas confundem o faro dos orques. Agora teremos de correr a toda pressa para alcançarmos os outros. Me sigam com o máximo de silêncio que conseguirem. Aragorn mal havia terminado de falar e já saltou para dentro da floresta de Aethilion. Os dois soldados o seguiram com a mesma pressa. Por várias vezes, Borgil viu Thorongil imitando um som de pássaro enquanto corriam e havia outros pássaros respondendo seu chamado. Então ele entendeu que era assim que ele se comunicava com Kemendor e Amandil. Mesmo em meio ao temor dos acontecimentos, Borgil não pôde deixar de ficar impressionado e ansioso por aprender aquela forma sutil e inteligente de comunicação. Por fim, encontraram os grupos de Amandil e Kemendor quando já estavam perto da encruzilhada e lá Aragorn deu ordens para o preparo de uma emboscada. Mas meu senhor, falou Borgil um pouco assustado, somos apenas nove contra mais de uma centena. Não seria mais prudente buscarmos a ajuda dos que vigiam os guilhas? Até buscarmos ajuda em os guilhas, os orques já estarão perto das ruínas e terão se espalhado, tornando nossa defesa muito mais difícil, o Borgil. Precisamos surpreendê-los aqui enquanto caminham juntos. Não temais seu número maior. Tenho vos treinado para batalhas como essa. E ainda há a possibilidade de que na encruzilhada eles sigam para Mordor e se assim eles o fizerem não atacaremos. Se meu senhor tem tanta certeza da vitória por que não os atacarmos mesmo assim? Falou um dos outros soldados. Depois da encruzilhada seguindo para Mordor não há bons lugares para uma emboscada e o ar já começa a ficar maligno trazendo temor ao coração dos valentes. Ademais seria como lançar uma pedra em um vespeiro estando preso a correntes. Seria corajoso mas temerário. Ficaremos logo abaixo da encruzilhada. Vós os novatos ficareis no alto das árvores três no lado sul e três no lado norte e usareis todas as flechas que tendes nas aljavas. Amandil e Kemendor ficarão no chão na margem sul abatendo todo o orque que quiser escapar por ali. Eu ficarei na margem norte. Se algum deles tentar escapar na direção de Osgiliath pela estrada vós flecheiros o abatereis. Os que fugirem de volta a Mordor deixai viver. Não desperdiçais vossas flechas. Mirem primeiro nos que têm arcos e lanças. Deixai apenas os com as semi tarras para nós que estaremos em terra. Fazei como vos ensinei em Gondor e teremos palavras Borg e os outros cinco soldados não questionaram mais nada e com rapidez subiram nas árvores que a árago havia indicado se posicionando arco e flecha prontos para atirar. Ouviram os orques na encruzilhada pareciam estar gritando e zobando de algo. Com certeza amaldiçoam a estátua do rei pensou Borg aguçou os ouvidos procurando ouvir a direção que eles agora tomavam. Ouviu novamente o aviso em forma do piar de um pássaro e sabia que os orques estavam descendo a estrada. Podia ouvir sua marcha rude ferindo o chão. Esticou a corda e fez mira. Eles estavam muito perto. O segundo piar do pássaro cortou o ar noturno e com ele seis orques caíram abatidos pelas flechas dos soldados. Os orques tentavam manter a formação sem ver ou ouvir o inimigo que os atacava. Então os gritos e a luta começaram. Borges se concentrava em seus alvos. Mais um orque flecheiro caiu. Ele colocou rapidamente outra flecha virando levemente o rosto. Sentiu os unir da corda e viu outro orque com uma lança cair para trás. Mais uma flecha os unir outro alvo. Em sua mente Borges ouvia a voz de comando de Sorongel nos bosques de Gondon durante o pesado treinamento lançando bolas de pano enquanto eles corriam e atiravam as flechas. Agora! Ele dizia tire a flecha mais rápido mesmo se estiver abaixado e correndo faça a mira! A bola voava e ele acertava prendendo-a com a flecha um tronco de árvore. Agora a bola era um orc e ele sabia o que tinha que fazer. Já fizera isso muitas vezes. Seu corpo respondia automaticamente. Ouviu o grito de seu companheiro. Uma flecha de orc quase o havia derrubado e ele se agarrava no tronco buscando se equilibrar novamente. Mas cinco orcs já desciam correndo a estrada para os Guilher. borguel mudou de posição e atirou uma duas três vezes. Viu o quarto orc cair com uma flecha vinda do arqueiro na árvore do lado sul e o último orc caiu com uma flecha vinda do soldado que havia se desequilibrado e agora já se posicionara novamente em outro galho. Borguel ainda tinha três flechas na aljava quando os orcs recuaram e fugiram voltando para encruzilhada seguindo de volta a Mordor. As terras não deveriam ser banhadas com sangue mesmo com o sangue negro dos orcs. Observou Aragorn caminhando na estrada de os orcs mortos com uma espada suja de sangue negro em uma das mãos. A malícia do inimigo nos torna assassinos em vez de curadores da terra. Não deveria ser assim. Voltaremos aos guilha e limparemos a estrada de seus mortos. No entanto, depois de a purificarmos, voltaremos à nossa missão. Esses orcs vieram do sul e precisamos descobrir por onde eles saíram. Meu coração diz que há mais perigos no sul do que vemos ou esperamos. Caminhemos com pressa. no salão de armas e treinamento logo abaixo da cidadela Denethor e seu instrutor treinavam o combate corpo a corpo com espadas. O instrutor acabava de dar três golpes seguidos que Denethor havia parado com maestria. Ótimo jogo de pés meu senhor. Permita-me forçá-lo um pouco mais disse o instrutor e deu mais cinco golpes muito rápidos e surpreendentes. Denethor teve que dar dois passos para trás mas aparou todos os golpes sem perder o controle do combate. Então com grande vigor Denethor investiu contra o instrutor e com golpes seguidos desequilibrou seu adversário. Um último golpe e Denethor apontava a ponta de sua espada no peito do instrutor onde estava o coração. Muito bom meu senhor disse o instrutor com orgulho embanhando a espada e fazendo uma leve reverência. Me surpreendeste com esse último golpe. Já és um combatente à altura dos que te ensinam. Denethor sorriu envaidecido mas antes que pudesse responder ao instrutor Amlar entrou correndo no recinto Perdoe-me a intromissão em vosso treino mas trago novas de osguilhas um novo ataque de orques perto da encruzilhada mas os homens de Gondor os desbarataram os mensageiros acabaram de trazer a notícia na encruzilhada quantos eram quem liderou a missão perguntou Denethor sem banhar sua espada sim os orques nem chegaram às ruínas da cidade meu senhor dizem que eram mais de uma centena e foram derrotados por apenas nove dos nossos seis deles jovens sem muita experiência mais dois dos caminheiros descendentes dos de Thilien liderados pelo Dunadan que veio de Rohan Thorong o verdadeiro feito Denethor não estava alegre como o instrutor e Amlar pela vitória mas disfarçou prudentemente seus sentimentos um grande feito com certeza disse ele com um leve sorriso apertando com força o cabo da espada em sua mão e e e e A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL